E uma carreta carregada com pneus tombou ontem à tarde na BR-393 em Volta Grande, na zona da Mata Mineira. O veículo, olha ó, olha ó, o veículo com placas da cidade de São Paulo seguia para o Espírito Santo. O motorista disse aos policiais que perdeu o controle da direção depois de desviar de um caminhão. Aí a carreta saiu da pista e tombou no acostamento. Alguns pneus rolaram pela ribanceira. O motorista não ficou ferido, olha lá, desceu o pneu para tudo quando ela... Tudo quando ela... Olha lá, os pneus da carreta também estão novinhos, hein? Zeradinho o pneu da carreta, perdeu o controle porque saiu, acabou saindo da pista, né?